Música 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 Lá nós estamos sem pro lugar aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, não liberou essa viatura aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Essa é uma forma importante. Nunca esqueça disso. Você vai ficar nesse negócio por si mesmo, você vai ser confiado para o fim da minha vida. Colchão limpinho, tá ligado? Tá nem um pouco sujo. Vai até a loja Pink PC, pegue o pacote. Então vai para o Golden Coie. Possível assassinato nas corridas, vamos conversar. Vou pegar essa apreensão de drogas no beco. Não, na verdade eu vou treinar ali primeiro. Eu nem esperava o que, né? Eu fui no bagulho dos caras logo com uma viatura potente de perseguição, pô. Lógico que os caras da trilha devem ficar pistola comigo, né? Quem foi o idiota que colocou essa barraca ali? Quem lembrou essa blanda de sonhista? Quem lembrou essa barraca? Quem lembrou essa barraca? Eu achei uma da sua espécie. É uma escônia. Eu agradeço. Você gostou de suas passas na Unas. Eu gostei? É tudo bem. Para ter duas casas é para ter duas mãos. Então eles dizem. E o que você nunca está em casa em qualquer lugar? Então eu acho que você deve guardar a sua alma, para não perder ela. O que você gostaria de aprender? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem nada. 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 Por favor, despegue em vez de encontrar um dos meus estados. Cara, só apanha. Tadinho desses caras. Professor bota os alunos para ficar apanhando para o ex-aluno dele. Não é, não tem freio. Não tem nada. Eu não. Eu não. Estar astutando. Eu acho que aquele ícone de carro ali é um carro que tem uma missão que me dá. Ou é comprar aqui? Só os carrinhos bem merda. 6 cilindros ali, com o turbo de baixa pressão. Só o carro classe C e classe B. Ninguém viu nada. Ninguém viu eu bater no carro. O que eu vou morrer? Eu vou morrer! Só para garantir que eu não vou morrer. Sabe como é que é? Não... Não! Não, 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 não. O que é isso? e aí e eu vou show o cara aqui Pronto, agora deu bom. Tipo, eu morri. Mas tu é o tal do Kung Fu. Sou Kung Lao, por respeito. Ó, ó, ó. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha debaixo do capô, claro. Virei mecânico agora. A mulher dando risada. Eu sabia que eu já zerei o jogo que eu acho pras 3 ou 4 vezes, cara. Mas o Definitive Edition é a primeira vez que estou jogando. E a mesma mulher que faz a emboscada pra mim lá na ponte. Pô, porra. Tem que pensar pelo lado bom. Pelo menos isso daqui não é GTA. Porque GTA tem umas missões de perseguição. Se cair na água você morre. Tem que ter mais de outro lado. Tem que ter mais de outro lado. Tem que ter mais de outro lado. Tem que ter mais de outro lado? Fique a mais de outro lado. Para quem está vendendo para mim lá. Nem doeu, o cara só foi lá pra dentro d'água Só foi nadar um pouquinho Confia Boa noite Nicolas, seja muito bem-vindo Cara, tô que eu não tô simplesmente tá forçando o pulmão não, cara Cara, dá tosse, tá complicado Cara, mas o que que... Agora vem a questão, o que que... Mas o que que X-Ray tem a ver com o jogo no mundo aberto, cara? Ah é? Sabia disso não Inclusive tô aceitando os jogos LEGOs aí de presente Fica a dica Meu, hein? Mó baianásita Mó baianásita aí, tera Mané, colocar X-Ray no... No... O bagulho não ia ser mais nem sleeping dogs, ia ser sleeping baiano, tá ligado? Mó baianásita feia da porra Mó baianásita feia da porra Mó baianásita feia da porra Também nem vou ver Showcase nem nada Quando lançar... Se... Eu tiver dinheiro e se eu tiver no pique de jogar um jogo Arcade eu compro Caso contrário também Me conhecendo eu não vou atrai nem de Gameplay, cara O cara se jogou debaixo do carro Mó baianásita feia da porra Marc 하면서 descanso ansa Mai Mó linda por que você ouve É, fizeram duas TLC, né? Tornam isso, não teve mais nada, não. Mas esses últimos dois filhos não se sentem como um homem-slaughter para mim. Tem mais de um sentimento deliberativo. Você quer que eu veja? Sim, vá no circuito e veja o que você pode encontrar. Tudo bem, até você. Ah, é só agora que libera-se. Vamos ver esse carrinho aqui. Se não me engano, esse carro aqui é Rank B, né? Eu acho que esse carro azul e branco é um Skyline, cara. Vamos ver se é azul e branco, beleza? Vamos ver se é azul e branco, beleza? Vem lá. Vem lá. Goal. Tirem. Não vou ver se é azul. E virem. Pior que meu carro só começa a embalar mesmo nas burras Ah não vai passar não Você não gosta desse lugar aqui? Ah não, não é aqui não, é lá na frente Não é aqui se espanha, não é aqui Ah, é só um passo natural pelo transito da cidade Só não lembrava que o que a transito do meu disco é Tchau, tchau. Caramba, quem largou aí o último? Tá preso no peito, tá matando. Só 1.200. É, 1.200 e um carro, né, pelo menos. Ai, de foder, só quem? Aqui é o que, aqui é caixa ou é... Tchau, tchau. Tadinho. Tadinho do cara, mano. Só voou lá embaixo. Só voou lá embaixo, mano. Só isso. O grito dele foi maravilhoso. Não tem nem como negar. O cara começou a gritar, ele se empolgou aí que ele soltou a garganta mesmo, filho. A gritar ali. Não tô lembrado por licença, não. É, lindo. Tá, me foi horrível. Ainda assim, com falta de bater e sair voando pelo capô e o homem vai ser a 4. Ah, para. Já abriu aqui o casquinho. E aí, com falta de bater e sair voando pelo capô. Tá mal aí, galera, batendo vocês aqui. Achei que vocês estavam protegendo alguma coisa. E aí, se apestou tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.